Ah, vai ser assim pra sempre, Frank, não vai? Não. Mas por que não? Aqui em Cunacuna você tem tudo, não tem? Ah, tenho sim. Então você vai ficar aqui pra sempre, Frank, não vai? Não. Ah, Frank... Ah, só se você considerar pra sempre seis semanas, esse é o tempo que eu vou passar na reserva da marinha. É, mas depois da marinha você ainda tem a mim. Mas eu tenho uma garota na cidade. Ela é bonita. Ah, ela é linda. Então ela também vai estar namorando como nós estamos. Didi? Uhum. É claro que não. Ela não seria infiel. Por que não? Porque ela é uma moça. Vocês marinheiros têm ideias engraçadas. O que é bom pro rapaz não é bom pra moça. Aqui em Cunacuna nós temos uma ideia melhor. Se você não está com um rapaz que ama, ame o rapaz com quem está. Ah, Didi, não. Ela é diferente. Quer dizer que... Ela não abraçaria um rapaz assim. Nem o beijaria assim. Ela não faria isso. Será que faria? Eu conheço um jeito de você descobrir. Ah, eu acho que eu não quero descobrir. Vem, vem comigo, Frank. Vem. O nome dele é Buana. O melhor feiticeiro de toda Cunacuna. Feiticeiro? Membro do conselho. Ah, que bom. Mas eu estou sem dinheiro. Ele é da Cruz Vermelha? Ele entrará em acordo com você, anda. Bonito, não? Parece o consultório do meu dentista. Onde estão as revistas velhas? Buana! Desculpa, estava atendendo em casa. Buana, este é o Frank. Ele tem problema. Diz o problema. Bom, é que eu tenho uma garota nos Estados Unidos e quero saber se ela é fiel a mim.